Vamos voltar agora para a cidade de Goianésia e a gente tem o banco, a agência Cicope Copercred, que geralmente realiza uma grande confraternização quando é realizada a Assembleia Geral da Cicope Copercred. Mas devido a essa pandemia, vai ter novamente, só que dia 30 de junho, de forma online, essa Assembleia Geral. O diretor-geral de Cicope Copercred, de Enilson, fala com a gente, põe na tela. Bom dia, Jota, bom dia a todos. Nós estamos atendendo todas as normas de combate à Covid-19, as orientações do Banco Central, orientações dos órgãos de controle da saúde. Então, pela primeira vez, nós vamos realizar uma Assembleia totalmente virtual. Então, ela será realizada dia 30, às 9 horas da manhã, em terceira chamada. Convidamos todos os nossos associados a participar desse evento que é inédito, desse formato inédito. Já enviamos o convite para nossos associados via e-mail, está no nosso Instagram. Então, a gente está fazendo toda essa divulgação aí nas mídias digitais. De que forma que o cooperado vai poder participar, assistir e participar diretamente dessa Assembleia? A nossa confederação, o Cicope Confederação, que é sediada em Brasília, disponibilizou uma plataforma para a realização dessas Assembleias, validada pelo Banco Central. Então, lá vai ter todo o link de acesso para todo mundo que quiser. E também a plataforma de votação, porque na Assembleia tem a aprovação das contas. Esse ano nós vamos ter eleição, então vai ter que ter a votação também. Então, essa plataforma, ela contempla tudo isso. A participação na Assembleia e a possibilidade de votação também em todas as pautas que forem apresentadas. Além do seu diretor-geral, quais são os outros diretores que vão participar? Vamos participar todo o nosso conselho, conselho de administração, conselho fiscal, a Raquel Macarini, que é a nossa diretor operacional, eu como diretor-geral, os nossos colaboradores e todos os associados que desejarem participar, poderão participar. Não tem limitação de acesso. Na sexta-feira, a partir de que hora no dia 30? Dia 30 do 6, em terceira chamada, às 9 horas da manhã.